Música Luiz Soares Pra fora Bateu pressionado, mas levou perigo E essa pressão da marcação foi fundamental Segura o moleque, lá vem Neymar Vai pra fora Ele bateu bem na bola, levou azar Música Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho Passa e não chegou Que boa jogada, vai desempatar o jogo E tá dentro da caixinha Gol Gostei O técnico coloca duas caras novas em campo Marquinhos Cabeceio pra fora Não pegou bem na bola Até porque ela não chegou na medida, né Era um lance bem difícil Soares O empate tá desenhado Que linda defesa Uma bomba O torcedor continua apoiando Enquanto o time mete e pressiona Soares Nossa, como essa passou perto da trave Que perigo, Caio Seria o gol de E aí Que perigo, Caio E aí Que perigo, Caio O tempo E aí Que perigo, Caio E aí Que? Que perigo, Caio